Boa tarde, meu amigo, boa tarde, minha amiga, boa tarde, bom dia pra você que vai estar nos assistindo em horário de dia e boa noite para os que estarão assistindo à noite. Aqui quem vos fala é o Evangelista Lourenço, esse é o canal Resgatando Vida e Restaurando Família e também o canal Fazendo Missão. Nós estamos aqui para fazer uma pergunta muito séria, uma pergunta que muitos não gostam de responder. Você acredita na morte? Sim ou não? Você acredita que após a morte morreu, acabou? Ou você acredita que após a morte ainda tem algo a ser feito? Você acredita que a morte, você morreu, reencarna em outra pessoa? Ou você acredita que você entra no corpo de um animal? Ou você acredita que após a morte você continua sendo você mesmo, mas ainda continua em outra dimensão, em outro planeta? O que você acha? A morte morreu, acabou? Ou continua em vida? Diga aí pra nós, eu gostaria de saber a sua opinião. Gostaria que você se inscrevesse em nosso canal, deixando o seu joinha e deixando o seu comentário. Muitas pessoas já tiveram, muitos passaram em outra dimensão, em outros locais e tiveram essa experiência. Eu gostaria de que você deixasse o seu comentário ou deixasse a sua experiência para que nós pudéssemos comentar. Após este vídeo, vamos estar fazendo outro vídeo e explicando o que acontece depois da morte. O que pode acontecer depois da morte? Deixe aí seu like e não perca o próximo vídeo, pois nós estaremos explicando o que acontece depois da morte. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus conserve a paz em Jerusalém, a paz na tua casa e a paz com todos. Deus te abençoe, fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Obrigado por você aí poder nos assistir neste momento. Deixe seu like e seu joinha e Deus te abençoe.